. 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 Tem o drivo, mas faz assim ó, ele dá o drivo na cabeça baixa Os dois é o maior do time do cabelo também, né? É bom, o número 13 Só que o cabelo não tem zagueira, mano Tu és do Dinamo? Não, não joga isso aqui É isso aí, é bom isso aí Ó Isso! Foda Vai trabalhar agora Isso! Boa, Gabriel Tem nove jogadores confirmados com o goleiro Atenção aqui, ó Vou ficar um lá de fora, só se precisar A gente não vai jogar não, tá doido? E hoje é o jogo contra aquele time que é bom, mano É o lagarto É o lagarto, não É o lagarto, não É eles aí Mano, e o campo? É o do campo, é Mas o campo é bom, não Mas vem cá, é mais longe que o Heiros ou mais perto? É mais perto, tu vês de onde? Moro lá depois do Parque das Nações Porto das Nações Então é mais perto do que o Tires É depois de queijas, é esse? Outra depois de queijas O que tu jogaste lá O que estávamos a jogar, em Tires Pá É uns 5 minutos mais perto do Parque das Nações Fiquem ao pé do Passo de Arcos O campo é louco O famoso campo é bom, mano O que a gente falou, ele é bom? O campo, esse gajo é bom Vai entrar esse aí, é de marido Acabou de estar de 8 meses de barrilha Mas aquele campo é bom Não, porque a gente vai também é bom Só que ele é longe Também é longe Acho que vou para casa Não trabalho não, não tenho que pedir aqui mesmo Domingo Vou trabalhar todo domingo, mas a gente vai para casa Ainda faz na Globo? É, claro Mas é cansativo, é um gajo Trabalho, trabalho, trabalho Chega um dia que cansa Se não der para sair bonito, sai feio Olha aqui Almeio, almeio, almeio Olha aqui, olha Isso Volta, volta Cada um no seu E aí Olha aqui Isso aí, Gabriel Isso não vai falar, Gabriel Isso é seu Eu vou, mano Só se faltar tomar Eu não acho que o meu tornozinho jogando futsal Esse é seu, Cadu Esse é seu Sobre 3 a 0 Futando 5 com o um no seu Gol é o gol E perder Gol é o gol E perder Gol é o gol Calma, rapaz Calma, rapaz E aí 15 x 1. BIMOL! BIMOL! O que é que eu tivero? O cara é que está com o diabo? Eu tapei uns novos. É, professor! Estão com dez jogadores em campo aqui, ó! Um mais um. Que que é isso? Que fraco! E a chileira já, né? Ele? Não, não acho que não. Ele tá fazendo bola de gols hoje. Mas acho que não. Semana que vem vai ser eles contra os primeiros. Vai ser um bom jogo. Aquele é o primeiro? Aquele time feio, macho, não sei quem é. Tem um zagueiro, o baixinho com dois que joga pra caralho. O zagueiro é bom, o outro com o capitão. O baixinho é habilidoso. Esse time tem mais organização, mano. Só que o time não tem jogador. Você tem o tempo de jogo, hein? Quanto que tá faltando pra acabar? Falta pouco, mano. Falta quanto, por favor? Aí falta... Oito minutos no máximo. No máximo, mano. No máximo, tá bem. Obrigado. Eu não tenho os dados concretos porque eu não tô marcado dos princípios. Um tempo... Vai! Ele tá vazio, ó. Alex, as costas aqui, ó! Tá indo embaixo de cabeça, mano. Abaixa de cabeça, ó. É. Pua! Ele abaixa de cabeça inteira. P Bill, p Me descararam, deixei o cara chutar, por quê? Pão! Para não, pô! Quatro minutos! Sete. Obrigado. Se eu perguntasse, ele não me respondia. Sou cedo. Correu, Lohan. Correu as costas, Lohan. Olha, ele é baixo de cabeça. Chutou. Isso! Isso! Faltou conversar. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas vais curtir bem no campo do Porto Salto. Vai dar vontade de jogar. Vai ver. Mano, você vê que o futebol brasileiro é completamente diferente. Não é? Mano, a gente top é grande. Legal.